E aí pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao Drift Race BR, estou aqui no Assetto Corsa com um modzinho. Galera, esse aqui é o SDC Mod, é um mod muito conhecido, e os servidores online, quase todo mundo joga com esse mod aqui. E esse mod é um mod legalzinho, bem tranquilo de guiar, galera. Então vou fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês o tanto que é fácil andar com esses carros. É claro que demoram um pouco de costume com o carro e tudo mais. O que eu vou fazer aqui? Para mostrar o tanto que é fácil esse carro, eu vou tentar fazer essa pista aqui. Aqui é aquela Hunter Park, é uma pista com muitas curvas. Então eu vou fazer ela aqui com uma mão só no volante, não vou usar freio de mão, fazer ela só no volante aqui e no freio de pé. Você vê que tem como jogar sem freio de mão, apesar de que? Para você fazer um campeonato, você competir, é impossível sem freio de mão. Mas para andar assim de boa, dá para fazer com uma mão só. Então vamos lá, o desafio é fazer a pista com uma mão só no volante, sem usar freio de mão, beleza? Então vou ligar a câmera interna aqui para os acompanharem, porque eu vou jogar só com a mão esquerda. Eu sou canhoto, então vou jogar só com a mão esquerda e vou tentar fazê-lo aqui no freio de pé e tal. Vamos ver se vai dar certo, eu não consegui não. Mas vamos tentar aqui, vamos lá, vamos embora para o rolê então. Vamos lá então, hein, galera, vamos sair aqui. Está só uma aquecidinha no pneu aqui. Eu não estou com o pneu que desliza mais não. Está só uma aquecidinha no freio de pé e tal, mas está de boa, vamos lá. Então vou colocar a segunda aqui, a partir de agora, só com a mão esquerda. Está de boa, por enquanto, hein? Está esperto aqui, eu não sei se no final da pista lá, tem um lugar onde demanda uma esticada maior, só vou conseguir fazer tudo de segunda. Mas até agora, de boa, vocês estão vendo que estou usando só o freio de pé aqui. Ó, pegando um pouquinho de grama. E aí, ó, fizemos a pista toda, galera, que já é os blocos, já. Olha, ó, já para fazer com uma mão só, o drift aqui com esse carro. Esses carros são bem preparados para drift, então assim, não é eu que sobrou não, é o carro que é bem na mão mesmo. Vamos dar mais uma volta aqui, porque eu gostei da ideia. Esse é o S-13 Rocket Bunny. Vamos lá. Eu reterei a tangência. Mas continua aqui com uma mão só. Pode ver que ele está mantendo no drift aí, ó. Estiloso. Sem usar freio de mão. Com uma mão só no volante. Ó, de boaça. Eu estava pra caramba, eu tenho um cord de disco bonito. Vou tentar entrar nos blocos aqui. Bati na entradinha dos blocos, sacanagem. Vou tentar fazer aqui os blocos inteiros. Muito tranquilo, galera. Então, baixa esse pack aí. Eu vou até deixar no descrição dos vídeos baixarem o STC Mod. Galera que joga online, joga muito mesmo. Os carros são bem na mão, bem tranquilinho de jogar. Estão vendo aí, se eu consigo com uma mão só é porque é fácil mesmo. Não é difícil não. Você tem mais ou menos a noção do acelerador aqui, freio. E vai de boa, ó. Bem tranquilo, sem estresse. Agora eu vou tentar entrar nos blocos de novo. Dá mais uma volta aqui. Nesse caso, você só tem que mexer na relação de marcha dele, que ele vem padrão, tudo com 50km por hora. Como se ele fala com relação que você achar ideal ali, boa. Ó, eu estou entrando com estilo, olha, nas tuas aqui com ele. Será que ela acerta agora aqui? Farco traseiro chegou a pegar ali. Galera, foi um vídeozinho só para descontrair mesmo, para mostrar para vocês que dá para fazer drift até com a mão. Nem se usar as duas mãos, os carros são bem preparados para drift. Os carros são bem legais de jogar, bem gostoso de jogar. Então, baixa aí, comece a treinar com esses mods, com os carros que são mais fáceis, depois você vai com os carros mais difíceis. É isso aí, galera. Vou ficando com esse vídeo. Ficou um vídeo rapidinho só para descontrair e mostrar para vocês que tem como fazer drift sem freio de mão, sem a mão, é porque os carros são bem preparados para drift mesmo, beleza? Vou ficando com esse vídeo rapidinho, já deixa o like aí, se inscreva no canal. Até mais, valeu! Tchau!